Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então como é que vocês estão? Está tudo bem? Bem, hoje estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo extra aqui no canal e é um vídeo com uns produtinhos, é um unboxing de uma empresa que me contactou, pediu para eu ver os produtos dele, se eu gostava, se não gostava e então estou aqui para vos apresentar a marca, para vos mostrar aquilo que chegou e eu acho que vocês vão gostar muito, fiquei muito contente, achei que era uma marca que vocês iriam gostar quase certeza, então vou fazer aqui o unboxing para vocês e eu espero mesmo porque vocês gostem, se gostarem já sabem deixem aí o vosso gosto, é importante e o que é que eu estou a falar? Estou a falar-vos da Silk Silk, eles têm a roupinha desde pijamas, desde acessórios, desde roupa de cama, tudo em seda, 100% seda, então vocês agora enquadrando aqui um bocadinho, se vocês me seguem aqui no canal já há algum tempo eu não gosto ou não utilizo pijamas polares ou pijamas muito quentes, por norma uso pijamas o mais fresco possível para estar cá em casa e eu gosto desse tipo de pijama, gosto de pijama de seda, cetim ou aqueles mais fininhos e bons ao toque e então quando eles me contactaram eu fiquei feliz, aceitei sim escolher alguns produtinhos para receber e também queria receber os produtos, ver se realmente eles eram do meu agrado e depois sim mostrar para vocês. É óbvio que eles ainda estão aqui na caixinha mas eu já abri para ver os produtos e quero vos mostrar então tudo certinho, eu vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição o link para vocês poderem irem diretamente para o site da Silk Silk e depois ainda tenho um miminho para vocês mas têm que aguardar para o final do vídeo para saber qual é, ok? Bem, então, a Silk Silk então é pijamas, acessórios e roupa de cama em seda, 100% seda, eles então enviaram-me estes produtinhos e quando vocês abrem a caixinha o que é que nós temos aqui? temos a garantia da Silk Silk, de que isto é 100% seda, segundo a marca eles dizem que são artigos hipologénicos, trazem então aqui o certificado de 100% seda deles, da marca deles, depois traz aqui mais um cartãozinho com umas frases, uns dizeres e vamos passar então aqui aos produtinhos, vem tudo muito bem assim embaladinho. O que é que eu escolhi? Vamos já começar aqui por este produtinho, é nada mais nada menos do que um tapa-olhos, vem dentro desta embalagenzinha deste saquinho, é assim um tapa-olhos, assim para dormir, vocês podem utilizar deste lado ou utilizar deste lado, ok? Eu escolhi com esta cor, eu gosto muito e depois o bom deste artigo é que a parte de trás, este elásticozinho dá para ajustar, vocês podem ajustar à vossa cabeça e pronto, dá para virar deste lado e deste. Eles têm imensas cores, eu escolhi estas, pode ser tudo preto, pode ser azul, verde, vermelho, rosa, o que vocês quiserem, lá no site tem muitas opções. A textura disto é super macia, eu vou colocar para vocês verem, vou só alargar um bocadinho, que é para conseguir colocar. Então, fica assim. Eu já andava à procura disto há muito tempo, eu era para comprar um de uma marca que gosto muito, só que entretanto já não consegui apanhar, porque esgotou logo. Então, olhem, fiquei mesmo muito contente por receber isto. Na altura eles pediram para escolher alguns produtinhos e é óbvio que eu ia logo escolher este. Depois, o que é que eu escolhi mais? Aqui há uns vídeos atrás, eu tinha-vos falado que queria comprar uma fronha de seda, pronto. Dizem que faz muito bem ao cabelo, não danifica tanto, faz com que ele não parta tanto. Então, surgiu esta oportunidade e eu pedi duas fronhas, assim. Eu gostava que vocês pudessem tocar nisto. Isto é incrivelmente macio, macio. Eles enviaram-me duas. E eu estou assim com aquela ansiedade toda para as utilizar. Escolhi neste tom porque vocês sabem que eu gosto de ter a cama em tons neutros, ou seja, brancos, beijos. Não passa muito daí. Então, olhem, escolhi estas. Estou mesmo muito, muito ansiosa para as poder testar. E depois, por fim, eles pediram... Então, por fim, eu escolhi uma camisa de dormir. Eles têm lá coisas tão bonitas. Vocês, se quiserem dar agora para o dia dos namorados, para um presente de aniversário, eles têm coisas mesmo muito, muito, muito bonitas. Vocês acreditem. E a qualidade disto... Bem, eu gostei muito. Sinceramente, eu acho que... Nós cá em Portugal temos algumas marcas que vendem algumas peças em seda, mas eles lá têm muito mais variedade. Praticamente todo o site... Não é praticamente é todo o site, é com produtos em seda. Por isso, espereitem, dêem uma vista de olhos. Sei lá, alguém vai fazer ano se vocês querem dar uma pecinha destas. E vem aí o dia dos namorados. Talvez seja uma boa ideia para oferecer, ou então dar a dica para oferecer. Não se esqueçam. E então, pronto. O que é que eu escolhi? Então, escolhi uma camisinha. Mas vocês têm desde camisas, têm conjuntos de calça com camisa, desde calções com camisa, várias coisas. Eu escolhi esta camisa neste tom, rosinha. Ela é muito, muito, muito bonita, assim. Mas eu vou vesti-la para vocês poderem ver. Os pormenores são incríveis. E depois, esta rendinha, assim. Sabem aquela renda que não é fuleira? Que vocês veem que é jeitosinha? Pronto. Eu gostei muito. O próprio tecido, olhem só. Não sei se consigo fazer com que vocês percebam. Mas o próprio tecido é assim. Só incrível. Pronto. Ela é assim. Depois tem uma rachinha de lado. Mas eu vou já mostrar-vos como é que ela fica no corpo. O próprio toque é muito, muito, muito bom. Muito macio. Adorei. Bem, foram estes então os miminhos que a Silke Silke me mandou. Mas não mandou só um miminho para mim. Mandam um miminho também para vocês. Ou seja, se vocês no site, na vossa compra, colocarem o cupão Armanda10, têm um desconto de 10% na vossa compra. Por isso, se quiserem aproveitar e comprar algum presentinho para oferecer, não se esqueçam de utilizar o meu código de desconto, que vai vos dar um descontinho de 10% na vossa compra. Bem, meus amores. Então, este foi o videozinho de unboxing da Silke Silke. Eu gostei muito dos produtinhos. Acho que eles têm muita qualidade. Gostei muito de poder fazer parte desta parceria com eles. E pronto, olhem. O que é que vocês acharam? Gostaram destes produtinhos? Já conheciam a marca? Deixem-me aqui embaixo nos comentários que eu quero saber tudo. Bem, despeço-me então de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso gosto. Partilhem, comentem. Se não és subscrito e gostas deste género de conteúdo, subscreve o canal. E é isso. Um beijinho muito grande e até ao próximo. Tchau! 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 Obrigado.